A chapa Lula e Alckmin à beira da caçação, afirma o deputado federal. Galera, o que você acha disso? Você acha que existe uma possibilidade para que a chapa de Lula e Alckmin venham ser caçadas? Lembrando a você, se isso acontece, o Lira vira presidente do Brasil. Em três meses temos uma reeleição e só Deus sabe o que acontece. Vá no comentário e diz para mim o que você acha. Você acha que isso é possível? Você acha que não é possível? É a sua opinião. Vai no comentário que eu gostaria de ler junto com vocês. Meu nome é Fábio e nós iremos falar exatamente sobre isso. O que nós achamos? Qual a análise que nós podemos fazer para chegar à conclusão de que se é possível ou não uma caçação de toda a chapa? Galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o seu joinha. Nós precisamos nos unir. Uma coisa, a gente pode diferir, discutir com várias coisas, discordar em muitos pontos, mas um ponto todos nós concordamos. A nossa união é o que vai salvar o Brasil. E nós temos três anos para salvar o Brasil. Não tem muito tempo. Então não podemos perder tempo. Então compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Venha estar conosco todos os dias, às seis da manhã e às quinze horas. Hoje, às quinze horas, faremos uma live sobre todo o poder emana do povo. O que quer dizer com isso? O que quer dizer o todo o poder emana do povo? O que quer isso? O que quer dizer exatamente isso? Vamos explicar para você hoje, às quinze horas, que vai ser muito importante. Então vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos botar esse vídeo aqui para a gente entender o que o deputado falou. É o deputado que eu particularmente gosto dele. Então vamos ouvir o que ele falou aqui. Vamos lá. Vamos analisar. Temos já 111 assinaturas. Depois que nós divulgamos a primeira parcial ali no início da tarde, nós já conseguimos mais seis assinaturas. É impressionante como tem parlamentar que só se mexe quando... Aqui a gente tem que parar um pouquinho para botar o contexto para você. Quando o deputado Maurício Marcon fala sobre a CPI, ele está falando a questão da CPI da mídia digital, CPI da milícia digital, desculpa, milícia digital. E de que ele se refere? Ele está se referindo àquele problema da Choquei com a Mind 8, todas aquelas coisas. Aquele negócio que aconteceu onde aquela menina já não está mais conosco. Ou seja, querem abrir uma CPI para investigar o que aconteceu. Tinha dinheiro público, tinha dinheiro do Lula. O Lula estava envolvido, a esquerda estava envolvida. A manipulação que foi feita, ela foi feita porque alguém pagou? Ou tudo foi feito grátis? O que realmente aconteceu? Se foi pago, esse dinheiro está sendo mostrado? Porque existe o portal da transparência. Esse dinheiro está no portal da transparência? Foi mostrado para todo mundo? O que está acontecendo nesse nosso Brasil? Então é isso que é o contexto dessa CPMI. Vamos continuar lá. Vamos lá. O cidadão vai lá e cobra dele. E é assim que acontece em Brasília. A oposição está muito confiante que conseguiremos essas assinaturas. Agora, no período de recesso, um tanto quanto mais complicado. Porque, como eu falei para vocês, tem um parlamentar que tem que sentir a pressão do povo no cangote, senão não assina. É interessante o que ele fala aqui. O parlamentar tem que sentir a pressão do povo, senão ele não assina. Pessoal, isso aí sempre foi e sempre será. Eu e você, por isso que o nosso trabalho do processo político, entender o processo político, é tão importante. Porque nós somos aquelas pessoas que pressionamos aos deputados e senadores para fazer essas coisas. Por exemplo, quando eles queriam passar aquela pele da fake news, ela não passou porque você, eu, nós juntos, nós pressionamos para que não fosse passado. Por isso que não passou. Os deputados, eles estão ouvindo aquilo que você fala. Se ninguém fala nada, nada acontece. Vocês têm que entender isso. Mas eu acho que ela vai acontecer. Afinal, a gente tem que entender que muito mais do que uma eleição pode ter sido interferida por causa dessa milícia, a gente teve a perda de uma vida de uma menina. De só 22 anos que poderia ser nossa irmã, nossa filha. E ela foi morta por inconsequentes que buscam na internet. Se dizem tão comunistas, gostam tanto do comunismo, mas fazem de tudo, inclusive matam por causa de dinheiro. Realmente, nós sabemos que houve manipulação. É fato isso aí. E eu sempre debato nos meus vídeos, às 15 horas, e repito muito que o maior problema do Brasil e do mundo é a manipulação. A gente faz a live em uma hora, depois temos uma hora de debate, se nós alcançarmos o nosso objetivo, e a gente debate sobre isso. Eu sempre falo dessa manipulação. E eu acho que agora, com a descoberta da Choquei, como o deputado falou, que nós pensávamos que a direita está muito forte dentro da mídia digital, mas nós descobrimos que esses perfis de fofoca, eles alcançavam 100 milhões de pessoas por semana. Então, 100 milhões de perfis por semana é muita coisa, pessoal. Então, você vê que a esquerda, realmente, ela tem o poder da manipulação em suas mãos. Por isso que você vê tantas pessoas sendo manipuladas sempre. A gente tem que investigar, sim. Existem, eu acho, indícios fortes. É muito estranho imaginar que 400 influenciadores tenham trabalhado gratuitamente para o governo, para ter agora, o governo atual, para Lula, para ele ganhar uma eleição. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar, sim. E como o próprio TSE... 400, pessoal. 400 perfis. 400 perfis. 400 influenciadores trabalharam para eleger o Lula. 400. E aquela coisa, o que um falava, todos eles repetiam, e repetiam milhares de vezes, até chegar na cabeça das pessoas. Então, você imagina, trabalhava em matérias de fofoca, matérias ali de notícias de fofoca, como eu falei para você desde o começo, da estratégia deles de manipularem a mulher. Olha só, esse tipo de revista que fala sobre atores, atrizes, muitos dessas pessoas que assistem isso são exatamente as mulheres. Mais uma prova para você de que a manipulação, ela foi apontada às mulheres brasileiras, como foi nos Estados Unidos apontada aos Estados Unidos. Então, isso aí é uma coisa para você focar. Agora, 400 perfis trabalharam de graça, será? Vamos ter que investigar. É por isso que tem que ter uma CPI. Entendeu? Se houver comprovação, se houver um X9 nesses 400, que entregue o que provavelmente realmente aconteceu, eu acho que a chapa Lula, Alckmin, corre, sim, grande risco de ser caçada. Mas, Marcon, tu acha? Olha, o TSE já caçou o registro de uma candidatura pela comprovação de contratação ilícita de um influencer. O que dirá de 400? Ou vai mudar novamente o entendimento? Mas eu acho que a gente tem que fazer essa investigação. Como eu falei no início, uma pessoa perdeu a vida que a gente sabe, e quantas mais perderam talvez noites de sono e tantas outras coisas, saúde, por causa dessas mentiras absurdas que a gente veio vendo nesses últimos tempos. Nós imaginávamos, à direita, que a internet era um lugar onde nós controlávamos. Eu, particularmente, imaginava. Os números mostram isso, mas as mentiras espalhadas por essa gente fizeram muito mal à nossa democracia. O que chama também a atenção é o silêncio do ministro Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito das milícias digitais e até agora não deu nenhum piu. Até agora não deu nenhum piu. Vamos lá. Então ele falou que são 400 perfis, são 400 pessoas, ou talvez mais. E se tiver ali um X9, ou seja, se uma dessas pessoas confessarem, olha, eu recebi o dinheiro do Lula. Então o Lula, o Alckmin, a chapa cai. Ou seja, seriam impeachment, a chapa. E uma vez a chapa caindo, aquela toda história que o Lira vira presidente, o Lira tem eleição daqui a três anos, e aí a gente elege uma outra pessoa. Então isso aí é o que o deputado está falando. Mas eu, pessoal, nós temos que fazer uma análise fria para entender isso. Quem é que iria impeachment a chapa? Quem faria isso? Nós sabemos que o processo no Brasil é ao contrário dos Estados Unidos. Ele começa igual aos Estados Unidos, o processo de impeachment começa na Câmara, mas da Câmara passa para o Senado. Nos Estados Unidos, ele começa muito fácil na Câmara, e no Senado são dois terços. No Brasil começa com dois terços, e no Senado é só maioria simples. O que nós temos que entender é que o Alckmin, ele é o do sistema. Ele está ali como um centrão. Ele realmente quer se tornar presidente. E ele só se torna presidente se o Lula cair. Só que já é muito difícil você conseguir impeachment o Lula. Você só conseguiria impeachment o Lula com a ajuda do Alckmin e com a ajuda do centrão, que faz parte do Alckmin. O Alckmin é essa esquerda limpinha, o Alckmin é esse centrão. O Alckmin pertence a esse meio. Hoje, ele está junto com o Lula. A gente não sabe se é um tipo de seguro ou o que realmente o Alckmin está fazendo com o Lula. Porque o Alckmin é aquele cara que dois anos atrás dizia que o Lula queria voltar à cena do crime. Uns quatro anos atrás. Queria voltar à cena do crime. Aí ele vai e volta junto com o Lula para a cena do crime. Então, nós temos que ser realistas. Sempre acreditar numa virada de jogo. Sempre acreditar na vitória da direita. Mas realistas. Por quê? Porque nós temos que observar o processo político. E o processo político, o processo de impeachment de uma chapa... Cara, se é difícil impeachment o Lula, que é um comunista e não é do centrão, e mesmo assim é difícil a gente encontrar dois terços, uma maioria, para poder impeachment o Lula, muito menos seria a gente encontrar um centrão que vai impeachment o Lula e o Alckmin, que pertence ao centrão. O centrão não gosta do Lula. O centrão está usando o Lula. O Lula virou capacho do centrão. Isso é fato. Agora, o Alckmin é o centrão. Então, como é que eles vão derrubar um deles? Ah, Fábio, eles vão derrubar o Alckmin para colocar o Lira, que também é centrão. Então, faz o sentido. Olha, eu acho muito improvável que isso aconteça. Eu não vejo a menor possibilidade para que a chapa venha a cair. Eu acho que, cara, não há essa possibilidade. Eu quero apoiar a CPI. Está faltando 60 assinaturas. Isso aí, até dois dias atrás, faltava mais ou menos 60 assinaturas, porque o pessoal está de férias, daqui a pouquinho chega. Vamos ter assinatura. Eu acho que a CPI vai ser muito boa, porque vai ser criado uma narrativa. O povo brasileiro vai ver quem realmente é o gabinete do ódio. A direita brasileira vai poder mostrar o que realmente é o ódio da esquerda. Vai poder mostrar para todo o povo brasileiro que o PT, o petismo, o lulopetismo, é uma extrema esquerda. Isso vai ser mostrado. Então, por isso que eu torço para essa CPI. Mas acreditar que essa CPI vai cair a chapa Lula e Alckmin, e como ele falou, Ah, não, mas já aconteceu antes. Sim, já aconteceu antes, seu deputado, mas não era o Lula. Se o próprio Bolsonaro e o Mourão, eles tentaram caçar a chapa do Bolsonaro e não conseguiram, você imagina, se o Mourão e o Bolsonaro, e o sistema realmente queriam derrubar, não conseguiram derrubar a chapa, você acha que eles vão derrubar a chapa Lula e Alckmin? Realmente, eu não vejo a possibilidade para que isso aconteça. Eu falo para você que a probabilidade do Lula ser impeachmado é muito pouca. Ela tem que começar agora esses pedidos de impeachment e ele será impeachmado até finalzinho de 2025. Porque chegando em 2026, ano de eleição, ninguém impeachma ninguém. Ele será, na minha opinião, impeachmado em 2026 com o voto. O povo vai às ruas e vai impeachmar o Lula, vai votar para que o Lula saia da política. Eu acho que esse vai ser o impeachment verdadeiro. Tenho repetido bastante as pessoas que o Lula tem o tempo de validade. E a validade do Lula e do PT acaba em 2026. Então, eu, pessoalmente, não acredito em queda de chapa, não acredito que o Lula venha a ser impeachmado, mas eu acredito que a CPI é importante e vai trazer muita verdade e muitas pessoas abrirão a mente e realmente conhecerão quem o PT realmente é. Aquelas pessoas que ainda dormem, aquelas pessoas que ainda estão ali na isentosfera, essas pessoas, elas irão entender quem a extrema esquerda realmente é. Então, acho que esse é o ponto. Eu acho que temos que ter o pé no chão. Mas, Fábio, não. Eu acredito que vai cair a chapa. Você tem todo o direito de acreditar. Você tem todo o direito. Então, eu acredito. Você acredita. Todo mundo está bem. Tá bom? Galera, não esqueça. Às 15 horas voltaremos e lá você vai ter oportunidade de fazer perguntas, oportunidade de debater, oportunidade de aprendermos muito. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Um abração.